Música Demos início hoje ao ciclo de debates 10 mais 10. Começando agora aqui no Rio, seguindo depois para Brasília e terminando em São Paulo. Faz uma retrospectiva da ética concorrencial nos últimos 10 anos e discute perspectivas para a próxima década. A primeira importância é juntar esses atores, juntar um secretário da Receita, um promotor público, um embaixador, um professor, um cientista político. Música Hoje no mundo moderno não se chega muito longe se nós optarmos por uma atuação isolada. Durante esse período o ético contribuiu para uma série de avanços institucionais no país. E quando eu falo institucionais eu digo é com as instituições. Vai da Receita Estadual à Receita Federal, Anvisa, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Poder Judiciário em todas as suas esferas. A sociedade tem se mobilizado muito, as instituições têm atuado bastante e a corrupção vem diminuindo. A transparência pública é hoje consagrada como um dos principais pilares, valores de uma sociedade democrática. O Brasil vem se tornando uma sociedade cada vez mais madura, cada vez mais consciente da necessidade de regras universais e transparentes para todos e que todos devam seguir. A cobrança de maior transparência em relação a como a lei é efetivamente aplicada. Nós discutimos muito a questão de transparência e transparência do que nós queremos. Não é simplesmente da informação. Nós queremos transparência da aplicação da lei, ou seja, transparência da aplicação da legalidade para que nós possamos conhecer a legalidade aplicada no nosso país. Quem deve vigiar e controlar a sociedade é o próprio cidadão. E hoje em dia isso é possível através da internet, através do acesso à informação. No Brasil as pessoas têm que aceitar. Para as pessoas aceitarem, elas têm que ter real direito de defesa. Quando você consegue, no sistema de justiça, penalizar o juiz perante o tribunal ao qual ele serve, isso é uma demonstração de avanço institucional muito grande, porque o espírito de corpo está sendo rompido, afastado, em prol de um bem maior. O ético tem sido um parceiro importante do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vem se focalizando bastante no combate à pirataria. E a estratégia principal que vem adotando é a da inteligência, o uso da inteligência, o uso inteligente da informação. E nós estamos conseguindo melhorar significativamente nosso sistema de informática, nosso sistema de TI, adquirindo bases de dados, utilizando essas bases de dados de maneira a gerar informações que ajudam o nosso físico a atuar. Um debate como esse, que incentiva a comunicação de pontos de vistas tão diferentes e conflitantes até, é fundamental para que aumente a consciência das pessoas de uma forma geral do que é a ética e como aplicá-la. No meu caso, eu sou professor de ética lá na minha universidade. Achei muito interessante, gostei muito do debate. A gente está discutindo o que pode ser feito buscando novas alternativas. A qualidade das pessoas envolvidas nesse trabalho é a melhor possível e nós temos certeza que frutos serão colhidos. Acho que essa abertura do Estado para a sociedade, esse acesso da sociedade ao Estado, implica novas formas de aprendizado, de ação política, de lideração política. Então, eu acho que a gente vai ter uma grande surpresa aqui a 10 anos. Nós queremos voltar o olhar para o futuro, para vermos que novas tendências existem, que novos desafios devem ser enfrentados. O presente é melhor do que o passado, o futuro será melhor do que o nosso presente. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.